Mas vamos à primeira matéria do dia, é sobre educação. Professores do Instituto Federal de 18 campi do Piauí aderiram ao movimento nacional e estão em greve a partir de hoje. A categoria reivindica reajuste salarial e a equiparação dos benefícios aos dos servidores do Poder Judiciário e também do Congresso Nacional. Vamos acompanhar agora na reportagem de Emanuel Pereira. Muitas salas dos Institutos Federais do Piauí amanheceram assim, vazias. Isso ocorreu porque o corpo docente da instituição começou uma greve, apoiada por membros da categoria e estudantes. Esse aluno de Ciências da Computação relata que a situação do campus Teresina Zona Sul é precária e dificulta o trabalho dos professores. Não temos mais apoio às atividades práticas em vários cursos, por exemplo, como gastronomia, que faltam insumos. Alunos e professores tiram do próprio bolso para poder fazer essas práticas. A infraestrutura do campus também já está bastante deteriorizada. A principal justificativa para não ter um professor à frente na sala de aula é o reajuste salarial. A categoria reivindica o reajuste de 22% referente a perdas salariais desde o ano de 2016, bem como a projeção da inflação para 2025. Além disso, outra motivação é o revogaço de uma série de portarias e decretos que prejudicam a qualidade do ensino. E essas portarias e decretos são referentes a jornadas de trabalho, procedimentos disciplinares caso entrem de greve e também questões previdenciárias. O reajuste deve ser dividido em três parcelas iguais de aproximadamente 7% entre 2024 e 2026. Gilselene Ribeiro, professora de filosofia do IFP há 14 anos, defende o cumprimento dessas exigências para a continuidade do ensino. Então o reajuste é um ponto, mas um ponto central também é a recomposição orçamentária dos institutos que vêm sofrendo com cortes muito violentos. Esses cortes afetam a infraestrutura, as bolsas de assistência estudantil, as verbas para pesquisa. Isso reflete na qualidade da educação que a gente está oferecendo para os estudantes do ensino médio, do ensino superior, que é o âmbito de atuação do Instituto Federal. Isso nos preocupa especialmente agora que a gente fala em expansão. Então a gente quer expansão com qualidade dos novos campi e dos campi que já existem. E essa qualidade está sendo muito afetada por esse corte. Germano Moura, diretor do campus, destaca que o Instituto recebeu poucos recursos para investir em infraestrutura e ensino nos últimos anos. No orçamento existe uma parte chamada orçamento para capital de funcionamento, de custeio, que paga energia, água, luz, etc. E o outro de investimento que é o orçamento que possibilita que a gente compre equipamento, que a gente faça uma obra, que a gente construa um laboratório, adquira equipamentos para laboratórios. Esse capital de investimento, desde 2017, que ele não vem mais praticamente para o Instituto Federal do Piauí. E isso, obviamente, é com esse capital que você melhora a infraestrutura do campus. O governo federal propôs reajuste de 4,5% em 2025 e 2026. Além disso, o poder público sugeriu aumento de 51% no auxílio creche e no auxílio saúde, bem como reajuste de 52% no auxílio alimentação. Para os professores, essas medidas não suprem a defasagem salarial. Nosso salário sofre perdas inflacionárias. E nós temos um agravante que é que nós não temos data base. Então, nós não temos aquela data anual para negociar a reposição da inflação. Então, o que tem acontecido é que nós temos acumulado perdas, como eu falei, de quase 50% entre 2016 e 2023. Descontando os reajustes que a gente teve, parcelamento desde a greve de 2015, nós chegamos a esse reajuste de 22,71% que a gente está propondo ao governo e ainda parcelado, porque a nossa disposição é negociar. Infelizmente, nós tivemos sete mesas no ano passado, uma mesa neste ano, e não tivemos um avanço do governo. Eles sempre vêm com a mesma proposta, que é congelamento salarial. Enquanto não houver uma negociação com o governo federal, a maioria das salas devem permanecer vazias. Enquanto isso, professores e alunos aguardam uma solução para voltar às aulas e apagar definitivamente esses escritos que evidenciam a desvalorização do ensino. Está aí, né? O nosso repórter Emanuel Pereira deu uma aula mostrando exatamente as reivindicações da categoria. Estava na lousa ali para que todo mundo visse uma expectativa, um pedido de reajuste salarial de 22%. E eles aceitam até salas de forma escalonada, em 7, algum ponto percentual, justamente para que não pese tanto, já que os governos tendem a olhar para um percentual inteiro e falar, não, isso é demais, não vai dar, tem a lei de responsabilidade fiscal, mas escalonado, os professores estão aceitando. E é uma reivindicação que não é só dos professores aqui do Piauí, mas de todo o Brasil, de todos os institutos e universidades federais do Brasil. É aquela história, Saíra. O que eles estão atrás são das perdas, né? Foram anos que não aconteceu nenhum aumento, nenhum reajuste, e a partir daí, quando se atualiza isso, chega um percentual da forma como chegou. Bom, o governo pode dizer que aquela época, a pandemia, teve algum problema, não teve como pagar um reajuste? Beleza. E aí tudo bem. Porém, agora tem que resolver o problema. E como é que resolve? Escalonando, como você acabou de dizer, porque, de fato, quando você olha para o percentual de 22%, de 25%, 30%, como acontece em alguma categoria, dar todo de uma vez é praticamente impossível. Pela questão da lei de responsabilidade fiscal, é claro, e lógico, o impacto na folha termina sendo muito maior do que a previsão orçamentária para aquele ano. Então, a forma é escalonar e, a partir daí, o governo pode se preparar para essa repercussão que vai dar no orçamento. Então, não há desculpa. O que tem é que fazer com que os professores recebam aquilo que de direito. Não só professores, mas toda e qualquer categoria que tenha ficado prejudicada. Os técnicos administrativos do Instituto Federal e de outras universidades federais já estão em paralisação mais de um mês. Um mês. E agora os professores param as atividades em busca dessa negociação com o governo federal. A gente vai acompanhar de muito perto. Quem é aluno ou foi aluno de Universidade Federal sabe muito bem como isso atrapalha. A gente fica meio sem saber quando é que vai se dar a formatura, quando é que vai poder receber o canudo, entrar no mercado de trabalho. Mas é importante que a gente também saiba que os professores estão buscando algo legítimo. E tem mais uma coisa, viu, Sato? É por isso que fala que o poder é impessoal. Significa que não interessa quem está no mandato. O problema é de governo. Portanto, tem que ser resolvido independente de qualquer coisa. Os governos passam assim, né? O Estado fica o que a gente está aqui, né? Os presidentes, governadores, prefeitos, todos eles passam. Um dia passam.